e aí galera hoje eu fui atrás de umas pescarei raiz de traíra e peguei um trem atrapalhado aqui sei lá que já vê isso que peixe mais atrapalhado o tamanho do bicho o atré a esquerda a grande a quinta-feira os carinha noturno o que será que bicho é esse em e nós traíra aí ó e na tilapinha viva e esse bicho que tá fora de base aí ó e na rapes cara e raiz mesmo sozinho com arame e pá olha o outro aí ó a sede ainda que eu tenho que descansar né olha o tamanho desse trem nem sei que diabos que é baga africano se é clara sei lá que isso que não e é bonita é né da berra ainda e é o pai pega aqui ó e as meninas aí ó e aí o arac museu o bicho já o olho foi atrás do predador tá aí isso aqui é barra grande só vim pegar moçada